No encerramento da Agritec, a feira do agricultor, da agricultura familiar, melhor dizendo, que já acontece em várias regiões do estado do Maranhão, está chegando ao final. Hoje, o encerramento. Deputado Ciro Neto, foi proveitoso isso para esse evento, para os pequenos produtores? Foi de grande proveito para todos os produtores do nosso estado, principalmente da nossa região central. E ela vem à Presidente Dutra num momento singular, que há um pouco mais de dois meses, o governador Flávio Dino sancionou uma lei de minha autoria, a Lei 11.044, que trata do projeto Minhas de Produção, que nasceu aqui em Presidente Dutra. Foi uma iniciativa lá em 2013, do prefeito Juram, e esse projeto cresceu aqui, e comigo, na Assembleia, nós apresentamos ele num formato estadual. O governador entendeu o nosso intuito e sancionou a lei. Então, é muito proveitoso, e ela é realmente voltada ao pequeno produtor, o produtor rural, às suas formas de organização, em forma de sindicato, de cooperativas. E essa troca de ideias entre produtores das diversas regiões do estado, juntamente com o trabalho técnico fornecido pelo estado, é um casamento perfeito, que só quem tem a ganhar é o produtor maranhense. A gente já tinha necessidade disso na região. Agora, com a visão futurista, esse projeto que foi elaborado pelo deputado, e que foi sancionado agora pelo governador, esse projeto realmente futurista, isso significa que Presidente Dutra e região pode ser um grande celeiro do Maranhão? Com certeza, além de ser um grande celeiro, como o projeto se iniciou aqui, nós teremos uma grande demanda de pessoas de outros municípios visitando para conhecer em logo como acontece, e para levar até seus municípios e exportar a ideia, e futuramente, quem sabe, a produção cresça o suficiente para abastecer e acabar com a dependência alimentar que o nosso estado tem, dos estados da Bahia, do Piauí e Ceará, e passar a ser um estado exportador. E Presidente Dutra, por ser cortado por duas BRs, seria o eixo central dessa exportação, dessa movimentação financeira. Tudo o que aconteceu aqui veio agregar valores. E de que forma isso vai ser mantido? Bem, hoje os proprietários rurais, os agricultores familiares receberam cursos, palestras, trocaram experiências com outros produtores, e isso agora vai ser trabalhado através das secretarias de agricultura destes municípios, juntamente com o apoio da GERP e a GED, que irão ajudar a desenvolver esse trabalho. Foi um evento muito bom, está sendo, na verdade, hoje é o último dia, um evento muito bom, muito importante, reuniu vários agricultores da região toda, não só de Presidente Dutra, mas toda a região, mostrando seus produtos, trocando experiências, olhando novas tecnologias, o governo do estado, a prefeitura, os bancos, abrindo espaço, mostrando um leque de opções de fomento que as pessoas podem ter, os agricultores, de maneira de expandir sua produção, financiamento. E ontem mesmo eu conversava aqui com uma pessoa da associação de quebradeira de coco, e ela disse que a visão que ela tinha era uma. Hoje ela tem outra visão, por conta das opções que ela pode ter, tinha dificuldade com a forrageira, então já sabe como é que pode conseguir, através de um banco ou do governo do estado. Então, assim, era uma visão que as pessoas não tinham, que após a Agritec, abriu, tirou essa cortina, e que as pessoas podem, os agricultores vão saber onde é que eles podem ter um incentivo, em trocar experiência, como é que ele pode aumentar a produção dele. Então, essa feira veio justamente para isso. Além de funcionar aqui a feirinha, já produto de exposição, a pessoa já vende na hora. Então, assim, entre eles mesmos, já sabem o que é que um determinado produto, onde é que região que tem, que é a região mais forte, e a feira está sendo muito boa. São Domingos é o sexto maior produtor de abacaxi do Brasil. E agora, com essa nova visão, essa nova possibilidade que os agricultores têm, o que pode acontecer com a pungência do nosso município, da nossa região, no que diz respeito ao crescimento da agricultura? Olha, realmente, um dos estandes mais visitados foi o de abacaxi. Eles estavam até degustando os abacaxis, muito gostoso aqui. Tem um maranhão, tem um abacaxi muito forte também, que é o Turiaçu. E a gente vê que o de São Domingos está crescendo muito. Eu não sei nem se não já ultrapassou a quantidade de venda do de Turiaçu, porque é um estande muito visitado e as pessoas que não conheciam essa força, porque além da nossa região, vê gente de Chapadinha, de Caxias, de outras regionais, e virou a força do abacaxi de São Domingos. Então, assim, depois dessa feira, você pode ter certeza, já foi realizada também uma feira muito grande em São Domingos, se eu não me engano, em 2016, foi uma feira também muito grande, e que cada vez mais o abacaxi de São Domingos está exportando. Chega um período da safra muito forte, que eles não estão nem vendendo mais para cá, porque tem outros estados comprando. O cara lá, é tão forte o abacaxi de São Domingos, que os caras já estão comprando no período que eles estão plantando. Plantou, já está comprado a safra. Ou seja, estão vendendo na folha. Na folha, muito, muito. Então, é muito forte o abacaxi de São Domingos. É o mais forte da região, e se não for do Maranhão. A feira da Agritec, ou seja, a feira Agritec da Agricultura Familiar, encerra-se hoje. Portanto, você que ainda não participou, ainda tem essa oportunidade de conhecer tudo o que acontece em uma feira voltada principalmente para o pequeno agricultor.